Olha quem voltou! Aplausos, aplausos na tela, aplausos na tela. Gente, voltou é porque gostou, tá vendo? Me xingou, fez várias coisas aqui, um auê com aquela garrafinha rosa horrorosa. E agora tá aqui de volta. Me xinga, mas a gente gosta. Tá vendo? Ela voltou. Então hoje a gente vai fazer um treinão de perna, minha filha. Segura a tua onda aí, porque hoje o treino tá babado. Ela vai conhecer o que é um treino agora com peso corporal, que vocês já conhecem, agora ela vai conhecer, tá? Pega o pezinho de vocês e agora o mais interessante de tudo, gente, é que ela mudou a garrafinha. Lembra daquela garrafinha horrorosa que ela tinha de neném, que parecia da filhada do meu noivo, de três aninhos, aquela garrafinha? Ela agora trouxe uma decente. Veio com tanto orgulho falar dessa garrafinha, né? Graças a Deus. Mas também não vai beber água durante o treino. Engole saliva se tiver com sede. E a gente já volta. Vai pegando teu pezinho, dá o seu like e a gente já volta. Gente, voltamos, criatura do céu. Então, ó, a gente já vai começar com o aquecimentozinho, tá? De agachamento normal, abrindo e fechando a base. Então, ó, a gente vai agachar, vai abrir e fechar a base, ó, fazendo um movimento curto 15 vezes, tá? São três séries dessas pra gente começar no aquecimento. Então, vambora, minha filha. Prepara, três, dois, um. Vai, agachou e gira. Um. Só lá embaixo. Dois, não precisa subir. Três, isso. Quatro, abre o peito. Cinco, pra cima. Seis. Sete. Oito. Nove. Agacha. Dez. Acelera. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou, respira. De novo, hein? Respira. É só o aquecimento. Lembra de não deitar muito com o tronco, tá? Deixar o tronco mais em pézinho. Ok? Vamos. Três. Dois. Um. Mete o pé, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Abre e fecha. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Cinco. Quatro. Agacha. Três. Dois. Ou, respira. Tá tudo bem? É só o aquecimento, hein? Plena. Tudo bem aí, time? Suave, né? Tá suave? Vambora. Três. Dois. Ou, abre e fecha. Vai. Ou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Cinco. Agacha. Quatro. Três. Dois. Ou, respira. É. Agora ela vai conhecer o que é um treino com peso corporal, gente. Só um pezinho corporal. Sem aparelho, sem nada. Porque treina igual um bicho na academia. Agora vai treinar igual um bicho aqui. Entendeu? Bora. Pega o seu peso. Aquecidas. Pega o peso. Pega o peso. Ó. A gente vai agachar progressivo, tá? Que ela adora. Então, ó. Um e sobe. Um, dois e sobe. Até oito. Acabou oito. Você vai largar o peso e vai fazer quinze do meio pra baixo. Fechado? Então, vambora. Três. Dois. Um. Desceu. Um e sobe. Um. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Três. Sem encaixar quadril. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sobe. Não estica o joelho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Solta o peso. Do meio pra baixo. Vai. Ou. Agacha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sobe mais um pouco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Abre o peito. Quatro. Três. Dois. Ou. Respira. Pode. Respira. Três. Tuave, hein, time. Vamos de novo. Dois. Ou. Abre o peito. Desceu. Vai. Um. E sobe. Ou. Um. Dois. E sobe. Dois. Um. Dois. Três. E sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Sobe. Do meio pra baixo. Vai. Ou. Dois. Três. Sobe mais. Quatro. Abre o peito. Cinco. Contrai o abdômen. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Força. Riente. Dois. Ou. Respira. Suave. Calma. Já vai dar tudo certo. Kate, ela quase não reclama. Ela fica parada, me olhando. Só um pouquinho. Tava bom demais. Tava bom demais, pra ser verdade. Bora. Três. Dois. Ou. De novo. Vambora, time. Segura. E vai. Desceu. Bora. Um. E sobe. Um. Dois. Bora. Um. Dois. Sobe. Um. Dois. Três. Sobe. Abre o peito. Um. Dois. Três. Quatro. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sobe. Boa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Um. Dois. Contra o abdômen. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma. Um. Abre o peito. Dois. Contra o abdômen. Cinco. Seis. Sete. Oito. Solta o peso. Do meio pra baixo. Mete o pé. Um. Dois. Sobe mais. Três. Quatro. Na perna. Cinco. Sobe. Seis. Controla. Sete. Oito. Vai time. Nove. Dez. Cinco. Variante. Quatro. Três. Dois. Ou. Respira. Suave. Respira. Agora a gente vai para o próximo. Tá? A gente vai fazer o afundo. Então ó. O que eu quero que você faça? Você vai bombear. Um. Dois. E vai subir. Um. Sempre quando for voltar. Não é pra colocar a força na perna de apoio. Então você já tira ela daqui de trás. Já tira. Voltando com a pressão só na perna da frente. Então ó. Um. Dois. E volta. Ou. Um. Dois. E volta. Dois. Um. Dois. E volta. Três. Acabou. Solta o peso. Oito. Direto. Tá? Acabou. Pega o peso. E emenda a segunda. Sem descanso. Fechado? Então vambora. Prepara. Três. É. Dois. Um. Vambora. Vai. Um. Dois. E sobe um. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Tem que achar quadril. Quatro. Um. Dois. Cinco. Um. Dois. Seis. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Direto. Vai. Oito. Sete. Só na perna da frente. Seis. Abre o peito. Reis. Cinco. Quatro. Vambora. Três. Dois. Um. De novo. Três. Mesma perna. Dois. Mesma perna. Um. Mete o pé. Um. Dois. Um. Começou. Um. Dois. Dois. Abre o peito. Dois. Três. Um. Dois. Quatro. Sem jogar o quadril pra frente. Cinco. Um. Dois. Seis. Um. Dois. Sete. Abre o peito. Reis. Direto. Mete o pé. Vai. Oito. Sete. Seis. Cinco. Bora. Quatro. Vai. Três. Dois. Um. Bora. Dois. Mais uma. Ó. Ou. Respira. E morreu. Queimando. Morreu. Fihá. De novo. Vem essa perna. As coxinhas. As asinhas de frango. Tá formando. Tá formando. Vai. Vai no pintinho. Aí depois a gente passa pra galinha. Ela tá no pernil. Eu já tô na galinha no pintinho. Tá em fase. Vamos. Prepara de novo, hein. A mesma perna. É. Três. Dois. Um. Mete o pé riente. Vai. Um. Dois. Volta. Um. Sem jogar essa bunda pra frente. Dois. Um. Dois. Pode voltar com a perna. Três. Isso. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Cinco. Um. Dois. Seis. Boa. Dois. Sete. Forçando a perna da frente, hein. Oito. Vai, time. Um. Vai. Dois. Três. Concentra. Quatro. Abre o peito. Sem ficar torta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Respira. Três. Dois. Um. Vai, 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 vai. Mete o pé. Vambora. Vai. Um. Dois. Um. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Quatro. Bora. Cinco. Concentra, gente. Um. Dois. Seis. Vai. Um. Dois. Sete. Abre o peito. Um. Dois. Mete o pé. Vai. Ha, 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 ha. Tá achando que é mole? Vai direto. Oito. Sete. Vamos. Seis. Vai. Cinco. Vai, reente. Quatro. Bora. Três. Dois. Mais uma. Um. Respira. Socorro, Deus. Vamos trocar o lado agora, hein? Vamos trocar o lado, hein? Suave, hein? Três. Dois. Um. Vambora, filha. Vai. Troca o lado. Mete o pé. Vambora. Vamos. Vai. Um. Dois. Um. Um. Dois. Dois. Bombeia. Um. Dois. Três. Tem que ser. Pra que isso aqui? Quatro. Um. Dois. Cinco. Isso, criatura. Levanta mais um pouquinho. Seis. Aí. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Mete o pé. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Vamos. Dois. Vamos. Um. Respira. Três. Dois. Um. Vai. Vamos. Olha quem chegou. A próxima vítima. Que hora vai chegar? Veio bonita. É. Eu não queria ser tão direta. Ó como é que veio. Os cabelos ao vento. Com a boca de salsicha. A boca de salsicha. É a sua. Ah, depois vocês vão ver a boca de salsicha. Vai. Vambora. Vamos. Vai, gente. Um. Dois. Um. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Bora. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Cinco. Um. Dois. Seis. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Mete o pé. Vai. Oito. Abra o peito. Sete. Seis. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois. Oh, respira. Tem mais uma sequência. São duas, duas. Respira. Bateada, borboleta. Aí. Bora. Três. Dois. Oh, vambora. Reite. Mete o seu pé. Vai. É. Vai. Vamos. Um. Dois. Oh. Um. Dois. Dois. Força na perna da frente, hein, galera. Três. Vai. Um. Dois. Esmaga. Quatro. Um. Dois. Esmaga. Cinco. Só na frente. Seis. Vai. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Direto. Vai. Oito. Sete. Vamos. Seis. Cinco. Raça reente. Quatro. Três. Vai. Dois. Abre o peito. Oh. Respira. Três. Respira. Dois. Volta aqui. Vai aonde? Oh. Vai. Bora. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Três. Dois. Um. Vai. Bora. Vai. Um. Dois. Oh. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Cinco. Um. Dois. Seis. Um. Dois. Abre o peito. Um. Dois. Direto. Agora. Vai. Vai. Só direto. Riaente. Vai. Vai. Riaente. Bora. Oito. Vai time. Sete. Seis. Bora. Cinco. Abre o peito. Quatro. Três. Dois. Oh. Respira. Eita. A perna falhando. Gosto assim. Não. Engole saliva. Nada de água agora. Toma ali pra parede. Agacha. Não. Agacha. Já descansou. Vai. Senta aí, bonita. Bem, invisível. Bem, aí, invisível. Imaginário. Agacha. Não, agacha, filha. Bonita. Mais. Tá bom. Agacha. Um. Dois. Fica. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Levanta. Agachou e saltou. Quinze. Vai. Direto. Mete o pé. Ou. Dois. Quem não puder agachar e saltar, agacha normal sem saltar. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou. Segura. Fecha um pouco a base. Para. Um. Dois. E sobe um. Dez vezes assim. Vai. Bora. Fecha mais a base. Um pouco mais. Isso. Agachou normal e segurou dois segundos lá embaixo. Vamos. Bora. Um. Dois. Ou. Um. Dois. Dois. Fecha o joelho. Um. Dois. Três. Força na perna pra subir. Quatro. Um. Dois. Cinco. Um. Dois. Seis. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Oito. Um. Dois. Fecha o joelho. Riente. Nove. Um. Dois. Dez. Direto. Acelera. Vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Botou o peso no chão. Respirou. Respira. Vamos repetir, hein? Respira. Tá suave. Enquanto isso, a sereia tá lá. Vai ter bastante água. Ela não tá deixando. Engole saliva. Quer que eu te dê? Vai se alongar aí, a sereia. Olha lá a pose da sereia. Se alonga. Ai, não aguento. Vamos. De novo. Desceu. Vai. Tá acabando, Riente. Tá acabando. Vamos. Três. Dois. Um. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ou levanta, agacha e salta. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vambora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Pegou o peso. Vamos que vamos. Tá maneiro. Vai. Segura dois lá embaixo. Fecha a base. Não abre o joelho, hein. Vai. Desceu. Bora. Um. Dois. Sobe um. Não estica o joelho. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Um. Dois. Quatro. Fecha o joelho. Um. Dois. Cinco. Força na ponta do pé pra subir. Seis. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Oito. Para dois. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Direto agora. Vamos, gente. Vai. Dez. Abre o peito. Nove. Oito. Sete. Seis. Abre o peito. Cinco. Fecha o joelho. Quatro. Três. Olha a coluna. Dois. Ou respira. Só mais uma. E morreu. Tudo bem? É. Não. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem, né? Todo mundo bem? Então tá ótimo. Tá todo mundo bem. Só você. É. Vamos. Prepara. Três. A virilha suada. Dois. Um. Vem. Bora. Três. Dois. Um. Vambora. Agacha. Vai, Fia. Abre o peito. Contrair seu abdômen. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aê. Agachou e saltou. Mete o pé. E aí, gente. Vai. Bora. Um. Dois. Três. Agacha. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bora. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Deixa queimar. Três. Dois. Sustenta. Um. Vai. Pega o peso. Vamos, vamos. Taca a banda, hein, time? Vamos. Vai. Prepara. Juntou a base. Segura dois lá embaixo. Vamos. Vai, cara. Vai, cara. Um, dois. Sobe. Um. Não estica. Dois. Um, dois. Três. Um, dois. Quatro. Um, dois. Cinco. Um, dois. Seis. Bora. Um, dois. Sete. Desce. Um, dois. Oito. Tá acabando. Nove, dez. Nove, dez. Vai, vai. Um, dois. Nove. Vamos, reente. Um, dois. Dez. Direto agora. Vamos. Vai. Dez. Nove. Vai. Oito. Bora, time. Sete. Agacha. Seis. Agacha. Cinco. Quatro. Abre o peito. Abre o peito. Três. Dois. Um. Aê. Quase não saiu esse um. Liberada. Tá bem. Sobrefusinha. Tá vendo? Desesperada. Pra que isso? Um. Suave. Bonitinha aqui agora. É. Toda descabelada. Gente. Bota aí pra reente voltar igual vocês fizeram da outra vez. Porque a reente voltou e ela tem que voltar de novo. Entendeu? Morrer de novo. É. Morrer de novo com o próximo treino. Então, ó. Gratidão demais pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobrevive... Como se você sobreviveu igual ela? Tá, gente? A gente dói. A gente reclama da dor que tá queimando, tá doendo. Mas a gente sobrevive no final. Entendeu? Então, ó. Gratidão demais por essa presença. Um beijo pra você. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.